Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de beijo, poder luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala galera do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer, galerinha no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o novo método After Patch do glitch de compra com da carcasa galerinha, muito fácil de fazer, top demais, quem posta esse vídeo, quem posta essa dica galera que descobriu que me passou o método, foi meu parceiro Furi, ele me passou no WhatsApp, muito obrigado Furi, tamo junto meu parceiro, muito obrigado mesmo pelo glitch, é não é meu brother? Ele que me falou do glitch, tá rapaziada? O Furi que me falou do glitch, tamo junto! Galerinha, o glitch anterior que tá me ajudando aqui ó, é meu parceiro Zero, muito obrigado Zero, tamo junto meu parceiro, é nóis, muito obrigado pela ajuda, fechou? Turma, o que vamos precisar ter pra gente conseguir fazer o glitch galerinha? Nesse método aqui, vamos precisar ter qualquer helicóptero rapaziada, o que eu comprei aqui ó, foi esse Maverick, mas você pode comprar o helicóptero que você quiser, ok? Eu comprei esse Maverick, eu comprei esse Procker também, eles não dá pegas, tá? Eles não dá pegas, mas você vai entender como que faz pra gente bugar Pera aí, agora, vamos pedir uma missão do Simon, ou do Jared, ou do Martin, pra gente conseguir bugar aqui no cassino, tá galera? Pedir um serviço aqui ó, o seu amigo que tá na sessão com você, vai subir pro lobby do serviço titânico Vamos registrar como chefe da security service aqui ó, beleza, registrar como chefe da security service, vamos levantar o celular Jogar missão já? Deixar um clique pra acessar a missão, agora turma, você do PS4 do Xbox, vai seguir o amigo do titânico Voltou pra tela do jogo? Você vai confirmar pra entrar no serviço, ok? Você vai confirmar o... vai apertar pra seguir o amigo E vai confirmar pra entrar no serviço, ó, vamos aqui então ó, seguindo o amigo aqui Voltou pra tela do jogo, rapaziada? Voltou pra tela do jogo, ó, confirma que tá no serviço Vamos lá, confirma que tá no serviço Veio o alerta aqui, ó, o amigo sai do titânico, ó, o amigo sai, você confirma Vamos lá Veio o segundo alerta aqui, galerinha, ó Será que vai vir mais um alerta aqui, ó Veio o segundo alerta aqui, conta 4 segundos e confirma, rapaziada, 4 segundos e você confirma Isso tudo deu certo, galerinha? Você tem que aparecer olhando o... em cima do cassino aqui Voltou pra tela do jogo, rapaziada? Tem que aparecer assim, ó Missão expirou A pressão missão expirou pra vocês Deu certo, galerinha A pressão missão expirou, deu certo Agora, turma No antigo método A gente conseguiu sair do cassino aqui pela porta Agora, como você pode ver, ó Não dá pra gente sair mais O que vamos fazer Pra gente conseguir sair lá fora, galerinha Vem aqui na tendente, ó Sentindo pra direita Vem aqui, ó Conserve a aeronave E vai pedir a aeronave que você comprou lá, rapaziada Vou pedir a Maverick, ó Comprei a Maverick Você pediu a aeronave que você comprou Vai dar essa... essa cancina aqui Normal, rapaziada Tá certo Apareceu aqui no... voando com o helicóptero, rapaziada Simples e fácil É só você pegar o helicóptero e pousar ele aqui embaixo, galerinha Pode olhar aqui na rua, qualquer lugar na rua aqui, galerinha Pra gente estar conseguindo chamar o centro de operações móvel E o nosso veículo pessoal Beleza? O meu amigo, galerinha Já está aqui no cassino, rapaziada O seu amigo tem que ficar no cassino aqui Pra você... pra ele levar o seu com Ou o seu veículo pessoal Vem aqui, ó É agora, galerinha Eu vou ver se você tiver um veículo pessoal na seção E vamos pedir O nosso centro de operações móvel Ok? O seu com chegou na seção Você vem aqui de novo E vai pedir o veículo que você vai perder Que está dentro do seu centro de operações móvel Vou pedir aqui, ó Se você tiver um veículo pessoal Beleza? No meu caso, galerinha Eu coloquei o LED RH8 dentro do meu com Nesse RH8 que está no meu com Vou perder ele, ok? Você pediu os dois veículos ali O com e o carro pessoal Vem aqui na panela azul de novo E agora, rapaziada Vamos novamente Entrar no nosso cassino Entrar no cassino aqui, ó Vamos lá Aqui no cassino, turma Vamos aqui na... Vamos fazer a segunda parte do glitch, rapaziada Agora aqui é solo No elevador Não aparece a opção Aperta Start GT Online Serviços Não está prestando aqui a admissão ainda Você vai ficar andando para baixo e para cima aqui, galerinha Até desbugar as letras de serviço e iniciar serviço Ok? Assim que desbugar a minha aqui, galerinha Eu volto com vocês Aqui pode demorar de um minuto a um minuto e meio, tá galerinha? Aqui demora um pouquinho mesmo De um minuto a um minuto e meio, beleza? Vou aceleradinho aqui Assim que bugar eu volto com vocês Galerinha O meu aqui já está quase, ó Vem aqui em serviço Tem que aparecer assim, galerinha, ó Tudo branco Jogar serviço e iniciar serviço, ok? Apareceu aqui? Aperta para o lado Você vai cancelar com o B E vai metralhar o A ou o X, ok? Cancela metralhar o A ou o X Até a pressão logo, rapaziada A pressão logo aqui, ó A pressão logo aqui Bebenta lá, aperta atrás Deu sorte, rapaziada Espera uns 3, 4 segundinhos aqui E cancela para sair, rapaziada Aperta para sair aqui, ó Você apertou para sair O seu personagem caiu no limbo Caiu no limbo aqui, rapaziada Pronto Você já está bugado para pegar veículos grátis do amigo Lembrando, turma Não é massivo, tá rapaziada? Não é massivo, infelizmente Agora, galerinha O seu amigo vai levar o seu com Ou o seu veículo pessoal Lá para o grito da carcaça, rapaziada Se não há incêndio shorts A gente tem que levar ou o seu com Ou você leva o seu veículo pessoal No meu caso O Bial vai levar o meu com E eu vou com o meu elege lá Bebenta, rapaziada Dá uma super acelerada aqui Assim que a gente chegar lá Volto com vocês, bora Galerinha Você e seu amigo Chegou aqui no grito da carcaça já O seu amigo vai deixar o seu com aqui Vai pedir o com dele E o veículo vai te passar, beleza? Agora, galerinha Você vai posicionar o seu com aqui Nessa carcaça Que você vai empurrar essa carcaça Até lá na frente, galerinha E você empurra até lá na frente Lá no limite Beleza Empurrou até lá na frente, rapaziada Agora, ó Você vai deixar o seu com Nessa posição aqui, galerinha Nessa posição que está o meu com Eu vou descer do com aqui Pra mostrar pra vocês A posição exata do com Fechou? A posição exata que ele está, galerinha Vamos aqui, ó Galerinha, a posição exata do com É através dessa moitinha aqui, ó Pequenininha Você vai deixar suas duas rodas No meio da vaga aqui É... Consequente com a moita E o seu para-choque Encontrando o risco branco Fechou? Você posiciona o seu com ali Vai pegar seu LED aqui, ó Deixa eu ver Que você vai perder Num momento aqui Já, rapaziada O seu amigo Já está no Certo de operações móveis dele No caso aqui O zero já está no com dele, tá, rapaziada? Você vai pegar seu carguiado Só vai dar uma sumida aqui Vai voltar pro com lá agora E se tudo deu certo, rapaziada A sua carcaça vai estar embaixo do seu com, assim, ó Agora Pensa aqui, rapaziada Se você errar aqui vai dar ruim Ou a gente vai agarrar Dar um toquinho no com, ó Vai dar um toquinho no seu com Vai dar subida, ó Perfeito Bateu no seu com Vai dar uma regra Olha ali Vai bater na carcaça aqui Viu que não acerta pra direita Não deu Vai dar a volta aqui Dá uma batida ali Você tinha pra direita, rapaziada Vai dar uma batida ali Vamos lá de novo Vai de novo Você tinha pra direita, rapaziada Perfeito Deus tinha pra direita, a carcaça sumiu Se eu quando desceu O seu carro Aqui, ó Meu carro travou Eu não consigo acelerar nada Seu carro travou Você desce do veículo aqui agora Vai descer do seu carro aqui agora, rapaziada Eu dei o sorte já, rapaziada Você já pode pegar o carro do seu amigo Desceu do carro aqui Perfeito Agora, rapaziada Você vai entrar no carro morte do seu amigo aqui, ó Vamos entrar no carro morte do meu amigo Pede pro meu amigo que tá liberado O carro pra ficar mais fácil Vai entrar no carro aqui, galera Agora, turma, o seu amigo Que tá dentro do carro dele Vai estar nos enviando um convite Para o centro de operações imóvel dele Tá, rapaziada O Bial vai mandar o convite do carro dele aqui E agora, galerinha Pressam que tem que ser um timezinho bom Tem que ser um timezinho perfeito aqui Será o Bial mandar? Aí, o Bial mandou, rapaziada Deixa o convite aberto Pro start Só do start Só do start Só do convite Fechou? Agora, vez de ter online Ou você vai pra uma sessão Ou você vai pro criador Tá, rapaziada Eu vou pra uma sessão aqui, ó Ou você vai pra uma sessão nova Ou você vai pro criador Você tem que escolher Tá, rapaziada O criador também dá certo Vou pra uma sessão de amigo aqui, ó Que tá na sessão de amigos privada Ali Ali na parte do com Se você apertar o conselho do convite Não conseguiu abrir o start Você entra no YouTube e volta Pessoal do PS4 Eu acho que desligar a internet Também resolve, tá, rapaziada Se você desligar a internet Também resolve, fechou? Fechou noção, rapaziada Saiu que fora do cassino Agora, turma Vamos ver se deu certo Vem aqui, ó Minuteração Propriedade imóveis Sendo impriedade imóvel Solistar Vem pro pessoal O que tem que vir aqui, galerinha Esse carro verde Que o meu biel Tá na sessão aqui Fechou? Vamos ver se deu certo, rapaziada Olha lá, rapaziada Deu certo De primeira Muito top de fazer Muito fácil, fácil Funcionando Então é isso, rapaziada Qualquer dúvida Pode escolher um comentário Que eu resolvo pra vocês Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E muito obrigado Você que assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado, Furi Pelo método Muito obrigado, Zero Pela ajuda Tamo junto, meu parceiro E você que pode participar Do sorteio Na conta full Com vários carros mod Para o Xbox One Vou deixar o link Primeiro comentário Ficou, tá rapaziada Tá quase acabando o sorteio Já Participe lá Que tá quase acabando Então é isso, rapaziada Até mais no vídeo Falou, turma Tchau, tchau É nóis Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.